Hoje, eu vou fazer algo no meio do meu corpo, que muitos não esperam que aconteça ainda. Deus está aqui, nesse lugar, no meu prato engrandecido. Seja o nome, Senhor! O que vai acontecer é também saudar ao Tiago André, meu negro. Agora vamos lá, meu negro, agora está aqui em Santa Catarina. Se isso mostra, irmão Boutemar, sua esposa, toda essa família tão linda. Agora, tivemos que dormir, irmão, só uns dois quilos, um pouco para casa a mais. Uma vez. Bom, gente, é, na semana passada, eu não salvei, gente, já. Me perdoa. Eu fiquei com o amor, meu irmão. Ainda bem que eu não ouvi, né? Tive tempo de me perdoa. Deixa meu sonho. Também a João, Cristiano e a todos que estão esta noite aqui. Irmãos, eu gostaria que você, nessa hora, fechasse os seus olhos, por favor. Eu não vou tentar, não tenho esse tempo para tentar, nem para pregar. Eu só quero fazer uma reflexão simples e básica esta noite. Mas eu gostaria de você deixar seus olhos, por favor, agora. Ah, Senhor! Essa é a tua noite, o Senhor, 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 o Senhor. Mas eu quero que, nesta hora, os teus anjos falem. Comecem a visitar a cada crente e a cada não-crente a seu lugar. A tua palavra é tão poderosa, Senhor, que ela fará mudanças extraordinárias de comportamento, de caráter, de personalidade, no meio da tua igreja. Senhor, estamos aqui para ser diferentes. E enquanto nós não sermos diferentes, então, diante da tua presença, estaremos repudicados, estaremos forras, estaremos rejeitados. Mas nós cremos que esta noite, o Senhor, nos fará diferentes diante do mundo corrupto. Mas nos mostrará a tua glória, porque queremos ver a tua plenitude. E neste lugar agora, em nome santo de Jesus de Nazaré, em nome santo de Jesus de Nazaré, levante, por favor, agora, fique de pé, agora, em nome de Jesus. Fique de pé, agora, em nome de Jesus. Fique de pé, agora, em nome de Jesus. Levante o nome comigo, por favor. Você vai dizer, santo é o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. Diga, santo é o nome do Senhor. Diga, santo é o nome do Senhor. Diga, toda a terra está cheia da tua glória. Diga, diga, eu quero ouvir, toda a terra está cheia da tua glória. Diga, toda festa cheia da tua glória Diga, diga, eu quero bem você Toda festa cheia da tua glória Tu és santo, Senhor Tu és santo, Senhor Vai dizendo, quero ouvir Fale isso agora Tu és santo, Senhor Santifica-me, Senhor Olha o que está acontecendo esta noite Tem pessoas que já receberam mensagem de Deus Mas ainda não tiveram coragem de ouvir a boca Não tiveram coragem de falar nada Você só temer seu tempo, irmão Vamos ver que Deus fica, Pai Deus fica, Senhor, agora Deus fica, Senhor Vamos encher esse tabernáculo de glória Vamos encher esse tabernáculo de glória Vamos encher esse tabernáculo de glória É glória, é glória, é glória, é glória É glória pro Senhor, é glória pra sempre Eu não sou o nome, irmão, está cansado? Está cansado? Eu não sou o nome, não Deus é livre pra você agora Deus é livre pra você agora O jeito que você já não pode continuar Deus quer te fazer diferente esta noite Aleluia, 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 aleluia Aleluia No fim do Senhor agora Espírito Santo, Deus Comece agora a fazer planta Comece agora a fazer trem nas horas No meio da tua noiva Essa é a tua noiva Se o Senhor Jesus voltar hoje E se a tua noiva é louca demais O louca de Deus E as almas dos meus filhos que se pregar E ressuscitarem E nós que estivermos vivos Então seremos ativados Em nome de fechar os olhos Resumir, resumir, resumir Mas santificam-nos agora E eu vou ser com a palavra Em nome de Santo Jesus Eu quero ouvir a sua glorificação e igreja agora Em nome de Jesus Aleluia, 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 aleluia Eu vou ler o tempo de trabalhar com Deus Legistrado No meio da segunda Samuel Mare Deus Deus não nos vai preocupar Deus não nos vai preocupar Qual é a forma Que você vai adorar essa noite Se você vai adorar Falando em línguas Chorando Falando glórias Pois a Bíblia diz Cada glória que nós damos Nós desfacemos na sobra do diabo Repasse Solima Quebrando as correntes Diga repasse Solima Quebrando as correntes Você quer quebrar as correntes Em nome de Jesus Ele não glorifica o Senhor Você vai adorar as correntes Primeira Segunda Samuel Capítulo 6 Verso Torou Davi a juntar Todas as correntes de Israel Em 1.30 mil Levantando-se Davi Ele batiu Com todo o povo Que tirou-se Para lá E ajudar A fim de levar E de lá Para cima A arca de Deus Sobre a cor Se invoca O nome O nome Do Senhor Dos exércitos Que se acenda É o meu serviço Eu quero que você Diga por favor Dirá comigo E Davi Davi A juntou Vamos todos juntos A juntar Vamos todos E Davi A juntou E Davi Escolhidos E Israel E Israel Levantou E foi Para a palavra E Me ajudar Para Buscar A arca de Deus Sobre a mão Sem colocar O nome O nome Do Senhor Dos exércitos Louvar O nome do Senhor A Bíblia A Bíblia diz Que Deus O Pai Está no seu trono Santo de glória Recebendo a nossa oração Porém nos céus A Bíblia diz Que a frente Do trono Do Javé O Pai O Todo-Oleoso Que está a quatrocentos doentes Na forma de um toro Na forma de um leão Na forma de uma figura No nome de mago Esses Não cessam Vinte e quatro horas No nosso trono Vinte e quatro horas No meu trono No seu trono Não no orar de Deus Mas estão continuamente Adorando ao Senhor Dizendo a Ele Expressando a sua santidade Ao lado direito do céu Ao direito do trono de Deus A Bíblia diz Vinte e quatro tronos Sobre esses vinte e quatro tronos Vinte e quatro anciões Que se assentam sobre eles E tiram de suas cabeças As suas coroas E adoram a majestade de Deus Eles não amaram Porém a minha Bíblia diz E eu vou usar De manipulação A esta noite Para dizer que Quando A igreja de Deus Louva a Deus Louvar É totalmente diferente De adorar Adorar é apesar do mundo Adorar é você Revenecer ao Senhor Em tudo Tudo Não tem jeito Sendo o Romanos 12 e 12 Mas Louvar a Deus É elogiado ao Senhor É você dizer ao Senhor Tu és lindo Tu és belo Tu és santo Tu és conselheiro Tu és Deus forte Tu és eternidade Príncipe da paz Esse eterno Meu amigo Meu advogado Meu conselheiro Meu anjo da guarda Sim Até diz Que o anjo do Senhor Acaba a rebota Que antes do tema Ele guarda Ele é o meu anjo Que me guarda Enquanto o diabo Está encaminhando Muitas pessoas Outros anjos Aí Esses anjos Não são de Deus A Bíblia diz Que os meus São protegidos Pelos anjos dos céus Louvar É o meu Senhor Porém Enquanto a igreja Vai louvar Acontece algo no céu Vou ouvir do lado Deixe tudo Eu creio E não diz Que isso é Deus Dozentos Mas eu creio Dessa forma Na forma que Deus Dê o povo Eu creio que Deus Chama Gabriel E diz Gabriel Diga aos seres viventes Que se caem ao povo Diga aos anções Que não tinham dado agora Porque Senhor Eles estão te adorando Eles estão prestando um culto E também te louvando Eles estão dizendo Que o seu nome é Santo Santo, Santo É o meu Anjo Que é Dóxia O teu nome é É o meu Anjo Que é Dóxia Que é Dóxia Que é Santo O teu nome é O Jeová O alto Presidente Santo, Santo, Santo Eles estão confessando Que assim no céu A boa glória Mas na terra A terra está cheia Da boa glória Cheia da plenitude Do teu Espírito Então eu disse Não, diga eles Que se caem Por quê? Porque nesse exato momento Eu estou ouvindo O louvor da minha igreja Do meu próprio terra Que está louvando Do meu povo Que está agradecendo Do meu povo E sabe qual é o louvor Que Deus quer ouvir? Deus quer ouvir Esse louvor Levante-se Deus Diga comigo Levante-se Deus Levante-se Deus Vamos com os outros Levante-se Deus Levante-se Deus Diga mais alto Levante-se Deus Levante-se Deus Salmo O salmista Davi Escreverá 1114 anos Antes de Cristo O salmista Ele dá uma missão Ele dá uma missão de vida No meio da onde? O louvor do seu povo Quando você é louvor De coração Não pode gritar Não pode gritar Não falsamente Quando você é louvor Um verdadeiro espírito Constrangido E levantado Sabe o que acontece? Deus se levanta do trono Para andar no nosso meio E quando Deus se levanta Os nossos inimigos São destruídos Os nossos aniversários São derrubados Os nossos inimigos Caem na terra O que Deus É trevido Hoje tem o que pegar Um pouquinho mais acelerado Para ganhar o povo A gente tem Você vai me escutando aí Escute A Bíblia diz No contexto histórico De Israel A Bíblia diz Que quando Davi Assumiu o trono Quando ele subiu Ao trono Ele era pragmático Ele mandava Ele tinha autoridade Ele tinha poder Quando ele assumiu O trono A primeira preocupação De Davi Sabe o que foi? Foi fiscalizado Como é que estava Talernado No templo de Deus Então ele vai Ao templo E faz o chegado Geral E sumiu ao seu certo Ele diz Escute O que é que está faltando? Tem algo diferente Nesse templo Alguma coisa está faltando Então ele observou Que num lugar reservado Para a Arca de Deus Estava vazio A Arca de Deus Não estava A Arca de Deus Não estava naquele lugar Sabe o que ele fez? Seu coração se quebrou Em todos Na produção desse texto Vou partir para a mão Pronto O Senhor nos revela Essa noite Então ele diz assim Olha aí Ele diz Não vou fazer nada Eu não vou conseguir Administrar Israel Eu não vou ser Próspero A Israel Se a Arca de Deus Se a Arca não estiver no seu lugar Se a Arca de Deus Não estiver no tempo Eu serei derrotado Por causa Saúl foi derrotado O peregrino O peregrino Sabe o que Paulo disse Não foi eu que deu Que dou o Deus